Diferentemente do que prega a mídia rentista, que tenta blindar o bolsonarista que comanda o Banco Central, a maioria da população brasileira discorda da política de juros pornográficos imposta por Roberto Campos Neto. A pesquisa Quest Genial, divulgada nesta quarta-feira, dia 15, mostra que 76% dos brasileiros apoiam Lula na sua luta, na sua batalha pela queda da taxa de juros. Quem de fato está isolado é Bob Fields Neto, e não o presidente democraticamente eleito pelos brasileiros. O isolamento do ministro de Bolsonaro, do WhatsApp, talvez explique porque ele pregou tanto a paz, a trégua com o novo governo, naquele palanque que foi montado no programa Roda Viva, da TV Cultura. Com apenas 45 dias de governo, Lula já conseguiu tirar a máscara do tal técnico do BC e mostra os danos causados pela política monetária ortodoxa para o povo brasileiro. Apesar do terrorismo do Deus Mercado e da mídia rentista, só 14% dos entrevistados discordam do presidente da república. A sondagem também apontou que quase metade da população, 46%, avalia que Roberto Campos Neto, Bob Fields Neto, age por interesses políticos à frente do Banco Central. Mesmo entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 61% concordam com a posição de Lula de que é preciso baixar a taxa de juros. Entre os eleitores do Petit, esse índice vai a 87%. Como afirmou em entrevista à CNN o deputado Zeca Dirceu, o novo líder do PT na Câmara Federal, todos os brasileiros são críticos desses juros tão elevados. 76% da população pensa igual ao que a gente pensa. Acho que é correto o país fazer um movimento para ir reduzindo a taxa de juros. Fecha aspas. O PT, inclusive, deve lançar uma campanha publicitária contra a política recessiva, política monetária recessiva do Banco Central. Já os movimentos sociais têm planejado vários atos de protesto diante da sede do Banco Central, exigindo a redução dos juros. A pesquisa Quest Genial, que é a primeira com consistência feita após o início do novo governo, com 40 dias de novo governo, traz outros dados alviçareiros. Mostra que 65% da população aprova o comportamento de Lula na presidência da República, 29% rejeita. E que 60% da sociedade considera que a sua gestão será melhor do que a do seu antecessor, o fascista Bolsonaro. 27% ainda preferem o genocida. No cúmpito geral, o governo Lula é aprovado por 40% e rejeitado por 20%. Outros não responderam ou não sabem. Em outros itens, a sondagem também é positiva. 92% defende maior fiscalização da Amazônia. 75% querem menos armas na rua. 51% dos entrevistados acham que o fascista Fujão incentivou os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília. 94% desaprovaram aquele vandalismo bolsonarista. E 72% avaliam que Lula ficou mais forte com sua reação ao golpismo. Como aponta o jornal O Globo, os resultados indicam enfraquecimento das pautas bolsonaristas e maior apoio às ideias defendidas por Lula. Essa é uma primeira pesquisa. Muita coisa está para se fazer. Lula, inclusive, tem deixado explícito que é preciso avançar, entregar. Então, essa semana mesmo, entrega de casas do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas pelo governo Bolsonaro, obras em estradas no Sergipe. Essa próxima semana deve anunciar o novo Bolsa Família de R$ 600,00, R$ 1,50 por criança. Então, fazer entrega, mostrar, mexer com a economia, mexer com os conflitos, com os problemas sociais. Aí, talvez, as próximas pesquisas ainda voltem a apontar melhora nesse balanço. A conferir.